Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. A gente sempre tem dúvidas em relação aos alimentos, principalmente a gente que tem problemas de doença autoimune, né? As doenças crônicas. E a gente sempre tem assim uma dúvida, será que se eu comer esse alimento vai fazer mal? Ou vou sentir mais dor? Vou aumentar minhas inflamações? E eu quero que você assista esse vídeo pra você saber alguns alimentos que podem influenciar sim nas suas articulações, nas suas inflamações e acabar até piorando, tá? Então vamos assistir detalhadamente aí esse vídeo aí, os alimentos que podem inflamar aí as suas articulações. Vamos lá assistir? A inflamação, ela é uma resposta totalmente saudável do corpo a lesões e infecções. É uma forma de defesa ao enviar as células imunes e nutrientes essenciais para as áreas que mais precisam dela. Com essas células lutadoras chegam lá por meio aí de um aumento do fluxo sanguíneo que por sua vez cria aí a vermelhidão, o calor, o inchaço e a dor. Você provavelmente se associa com a palavra inflamação. É como se fosse se você cortasse o dedo e observasse que ficou um pouco vermelho. Isso é uma inflamação. No entanto, um pequeno corte que cura com o tempo é completamente diferente de um estado de inflamação crônica. Isso de fato pode ser muito perigoso. Quando a inflamação, como é uma resposta imunológica, não é desligada, nunca assim deve-se dizer que é constantemente uma produção de células do sistema imunológico que pode causar danos permanentes, levando em conta o câncer, doenças cardíacas, artrite, mal de Alzheimer e entre outros problemas de saúde. Quando a gente não vê o sistema inflamatório desligar, acabamos em um estado prejudicial. A causa da inflamação crônica pode variar de pessoa para pessoa, mas inclui excessos de peso, estresse, até mesmo respirar o ar poluído, entre outros fatores. Também tem as opções de estilo de vida, como fumar ou a falta de exercícios físicos também desempenham o papel aí. Os alimentos que você vai ver aqui, vai falar um pouquinho, vou te mostrar um pouquinho do que eles podem acabar aumentando a sua inflamação. Lembrando que é só um vídeo informativo onde você pode tirar suas dúvidas, tá? Vai te ajudar muito aí no desempenho em relação ao que você deve ou não comer para amenizar um pouco aí as suas dores, seja ela da artrite reumatoide, da artrose ou outro tipo de inflamação. Então, vamos lá para alguns alimentos que podem aumentar a sua dor e a sua inflamação. Bom, um dos alimentos aí que tem um potencial inflamatório que deve ter o consumo evitado, principalmente a gente que tem essas doenças aí crônicas, doenças inflamatórias, tá? Então, vários estudos têm associado os níveis de biomarcadores inflamatórios ao consumo de dieta com alto conteúdo de ácido gráxicos, saturados de gordura trans. Então, o primeiro dos alimentos que a gente deve evitar são aqueles que têm aí o ácido gráxicos saturados e os trans. Também tem as gorduras saturadas encontradas principalmente em alimentos de origem animal, como a carne gordurosa, o leite, a manteiga, bacon, tocinho, queijos. E em alimentos de origem vegetal, como coco, óleo de coco, dendê, a gordura saturada de origem animal contribui aí para a inflamação por conter aí o ácido aracidônio. Já é um tipo de gordura presente no coco, ele não teria esse risco aí, tá? Outros tipos de alimentos que a gente deve evitar são as gorduras trans. É a grande vilã. Não existe na forma natural. Ela é uma gordura produzida por modificação química nos óleos vegetais, na margarina sólida e alimentos preparados com óleos e margarina, como os biscoitos, salgadinhos congelados, os também industrializados, os empanados e frituras em geral. Alimentos pró-inflamatórios aumentam o LDL e reduz o HDL, né? Que eu falo do colesterol ruim e do colesterol bom. Além de acelerar a produção de radicais livres, tá? Outra coisa importante que há exemplos das frituras, do açúcar refinado, das carnes processadas, no caso salsicha, salame e mortadela. Esses alimentos preparados em altas temperaturas também, que as frituras, os torrados, os defumados, queimados em churrasco ou no forno. Corantes alimentares artificiais e excesso de sal, principalmente o famoso sal processado. Então, esse é algum dos alimentos que podem piorar a inflamação. Então, todo alimento que constar aí, a gordura trans deve ser evitado, ou a gordura saturada e também os que contém os ácidos graxos saturados e trans, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal, gostaram do vídeo aí relacionado aí aos alimentos que podem aumentar a sua inflamação? Sempre é bom a gente ficar sabendo, né, gente, a respeito, né, de alimentos que podem aí acabar aumentando mais as nossas inflamações. A gente poder fazer uma dieta mais balanceada aí ajuda muito, gente. Desculpa, cachorro. Perdão. Então, gente, é sempre importante a gente estar fazendo aí, tá dando uma repaginada nos nossos alimentos, que ajuda muito aí no processo inflamatório, tá? Ah, muito, muito barulho. Cachorrada sem bola. Vamos. Vamos, não dá muita bola pros cachorros, não. Vamos deixar eles se empolgarem. Gente, outra coisa importante, procura deixar aqui nos comentários se você já faz uma dieta balanceada, se você já cortou alguns alimentos, se tá dando certo, pra que outras pessoas possam ver aí nos comentários aí e pegar como dica. É muito importante. Por isso que eu peço muitos comentários pra que vocês comentem nos vídeos, pra que outras pessoas possam ver aí, outras pessoas veem e pode aí também ajudar. Elas acabam colocando em prática, elas acabam usando, vendo o seu comentário e pondo em prática algumas dicas que vocês colocam aqui, algumas informações que vocês também colocam nos vídeos, tá, gente? Gente, não esquecendo do like, se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide. Eu sou a Renata e eu abordo aqui, abordo não, eu comento, eu falo muito sobre vários vídeos relacionados a doenças reumáticas, a doenças autoimune e crônicas, tá? Se você conhece alguém que tem ou que você é diagnosticado com alguma dessas doenças, seja muito bem-vindo que aqui você vai ter algumas informações que você pode estar levando e passando pro seu médico também, tá? Deixa aqui nos comentários algum vídeo que você queira saber também. Aqui embaixo vai estar as redes sociais do Artrite, a gente tá lá no Instagram, se você tem uma conta no Instagram, fica à vontade aí. E também tem a página e o grupo no Facebook, Twitter, enfim, nosso grupo do WhatsApp que você pode participar lá pra você conversar, desabafar, tirar informações e dúvidas com o pessoal, as meninas, os rapazes, tem muita gente lá participando, eu tenho certeza que você vai gostar também. Tá bom? E se inscreva, ativa o sininho que você recebe as notificações aqui dos vídeos que é de segunda a sexta-feira às oito da noite e também tem a live aos domingos às oito da noite onde eu entro ao vivo pra gente poder interagir, tirar dúvidas, bater papo, tirar informações, enfim. Tá bom? Todo domingo às oito da noite. Sejam muito bem-vindos, tá? Quero mandar um beijo... Ah! Antes disso, gente, desculpa, eu falo muito, né? Eu não consigo, gente, a maioria das vezes eu não consigo responder os comentários de vocês, então eu deixo um coraçãozinho pra você saber que eu vi o seu comentário, eu deixo um coraçãozinho e eu respondo todos os comentários no final de todos os meus vídeos, tá bom? Por causa da minha dificuldade de digitar, ó, fui diagnosticada há quase 20 anos com artrite reumatoide, então pra digitar fica meio complicado, tá bom, gente? Só pra vocês saberem. Mas eu leio todos os comentários, tá? Quero mandar um beijo pra Maria Aparecida, que ela tá bem deprimida, gente, porque ela tá sofrendo muito com os nódulos dela que dói muito e ela fica pensando bobeira. Nem vou falar as bobeiras que ela pensa aqui. Maria Aparecida, sinta-se abraçada, vai lá pro grupo do WhatsApp, lá você desabafa, você vai conversar com muita gente que passa pelo que você passa pra te dar uma força, meu amor. Não pensa bobagem, não. Pensa nas pessoas que te amam e que querem ver você bem, tá? Tá? Sinta-se abraçada, fica à vontade pra sempre desabafar aqui. Não vamos encher nossa mente de bobagem. Eu sei que é difícil, tem hora que a gente fica desesperado, ó. Eu também tenho muita dor, tô bem deformada, tenho nódulos aqui, ó. Ó, tá vendo os nódulos? Olha a mão como que tá. Deixa eu ver se consigo pôr na câmera aqui, ó. Eu entendo que você tá passando, eu passo muito por isso, muita, muitas crises. Semana passada eu estive travada, então eu sei o que você passa e é muito difícil, meu amor. Mas eu quero que você saiba que aqui você tem um apoio que você precisa e vai lá no grupo do WhatsApp pra você ter mais um apoio lá de pessoas que passam pelo que você passa. Um beijo no seu coração e nada de pensar bobagem, tá, meu amor? Um beijo, fica com Deus. Deixa eu ver aqui outra, outro beijo que eu quero mandar. Eu quero mandar um beijo e um abraço pra minha querida Lu. Beijo, Lu, tudo bem? Ela tá comentando no vídeo da artrite que pode causar gastrite. Gente, tem muitos vídeos legais aqui, você que chegou agora. Eu tenho certeza que você vai gostar de tirar todas as suas dúvidas e ter muita informação. Lembrando que não vai substituir a sua consulta ao seu médico e nem vai fazer com que você pare de tomar seus medicamentos. São vídeos de pessoas que passam pelo que você passa, de uma pessoa que passa pelo que você passa e tá te passando informações de uma maneira que você entenda e que você possa levar pro seu médico. Olha, eu vi lá, eu vi num vídeo, é isso, isso, isso? Será que é verdade? Será que é isso mesmo? Lógico que os vídeos que eu posto aqui são verdades, mas é bom levar pro seu médico pra você tirar a sua dúvida também, tá? Só pra complementar aí o seu tratamento, tá bom? Mandar um beijo pra Lu, Lu, tudo bem? Ela falou que ela tem gastrite, refluxo, ela tomou um remédio tramadol uma vez, ela teve que chamar uma ambulância que teve que buscar ela lá na casa dela, ela achou que ia morrer. A dor foi horrível. Ela gritava e arrancava a roupa de tanta dor no estômago, Lu. Você tá bem, meu amor? Tá melhor? Ai, gente, a dor deixa a gente desesperada, né? Um beijo, Lu. Melhoras aí, gente do céu. Beijo no seu coração, Lu. Mas que seja tudo bem com você, tá, meu amor? Gente, é muito ruim a gente passar por dor. O desespero é grande, é intenso. A gente fica numa loucura, uma loucura. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Deixa eu ver mais uma aqui. Só pra finalizar o vídeo, pra não ficar tão grande. Quero mandar um beijo pra Grazi Fraga. Beijo, Grazi. Tudo bem? Que ela comentou no vídeo do Requinol. Ela, eu estou em uso, mas minha pele ficou com uma coloração muito escura. É normal? Se parar de usar a pele e volta ao normal, volta ao normal, sim, Grazi. Mas é importante você falar isso pro seu médico, tá? Porque cada pessoa tem um efeito colateral, né, gente? Tem muita gente que eu conheço que toma muitos anos o Requinol, não tem efeito colateral nenhum. Outras já começam com algum efeito colateral. Então, depende de cada organismo. Cada organismo vai reagir de uma maneira, tá bom, Grazi? Então, passa isso pro seu médico. Doutora, eu quero trocar a medicação Requinol por uma outra, tá? Porque não tá me fazendo bem e tal. Tá bom, Grazi? Pra que você não vá fazer isso por conta própria, tá, meu amor? Mas volta ao normal, sim, tá? Um beijo pra você, Grazi. Obrigado por você comentar e compartilhar aqui no canal. Gente, obrigado por vocês mais uma vez que tá vendo os vídeos, tá? Tem pessoas que estão assistindo os comerciais, os anúncios, né? Que é meio chatinho, mas pra me ajudar, pra ajudar o canal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. As redes sociais do Artrite tá aqui embaixo. Comentem, curta, compartilhe, se inscreva. É importante pro crescimento do canal. Vamos chegar a 12 mil, hein? Vamos lá, gente. Vamos dar muita força. Vamos mostrar aí. Você conhece alguém que tem artrite, que tem reumatismo, que tem fibromialgia, lúpus ou outra doença relacionada? Mostra o canal pra ela, mostra as redes sociais do Artrite e venha fazer parte aqui pra você tirar suas dúvidas e ter algumas informações que você possa estar passando para o seu médico, tá bom? Eu volto amanhã às 8 da noite com mais um vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo Artrite Rematóide. Muita lenda junto. Ai, meu cabelo. Tchau. Muita lenda junto. Tchau.